Sete novas skins de time, um evento voltando, ferindo o sentimento de muita gente, e uma nova atualização que corrigiu pontos, digamos, curiosos do jogo. Esses são alguns dos assuntos que a gente tem pra conversar nesse vídeo, especificamente sobre o que aconteceu com as skins de outras orgs, como Liquid Fee, e também a gente tem um pouquinho a conversar sobre o balanceamento dos escudões. Bora lá! E essa semana já começou com o pé direito recebendo a primeira atualização da Season com o patch 1.1, corrigindo alguns bugs de início de temporada que são padrões acontecer, e corrigindo o pé dos escudões aparecerem mais. Sim, isso não era intencional, e sim um bug, e agora tá corrigido e os escudões tão uma delicinha com nada do pé aparecendo. Eu vi muita gente falando, pô, mas agora ficou impossível jogar contra escudo. Rapaziada? Os pés dos escudões tão como sempre foram, até mesmo antes do rework que chegou agora na Deadly Homem. E pra quem acompanha os vídeos aqui do canal, viu que o que não falta é counter pra jogar contra os escudões, mas logo mais a gente vai fazer um vídeo só sobre esses balanceamentos da Deadly Homem. Além disso, a atualização mexeu em algumas coisas diferentes, como o card Elite da Alibi, que foi atualizado, deixando ela com o rosto um pouco menos repleto de sombras, e a pistola .44 do Kaid da Nomad, que recebeu uma correção na mira. E agora tem um simples zoom de 3x na arma, moleque. Então se faltava a COG na sua vida com o Kaid, tá aqui o meta agora. Você tá querendo pegar champion, né? Fiquei sabendo que se inscrevendo aqui no canal de AC Gamer, você aumenta suas chances e ainda ajuda a gente a bater a meta dos 400 mil inscritos ainda esse ano. Não sei vocês, mas eu só vi vantagem. Outra novidade que essa atualização trouxe foi o evento sazonal da Deadly Homem, que no caso, é o Containment de volta. O evento que serviu pra promover o Rainbow Six Extraction voltou, e voltou com algumas mudanças, como rounds maiores de 4 minutos e colmeias sendo destruídas mais rápido. Além dessas mudanças de gameplay, o antigo consulado tá de volta durante essas semaninhas de evento, pra quem quiser matar a saudade, incluindo aquele easter egg macabro dos corpos dentro do mapa também tá de volta. O vídeo vai tá aí acima nos cards pra você relembrar esse easter eggzinho. E claro, como não pode faltar, tivemos novos conjuntos meio que de alienígenas pro Moz e pro Bandit, com a estética de Proteus, e pra Ibana e a Zofia como agentes de React, além de um novo conjunto de skins universais, incluindo skin de drone, e até uma skin exótica pra LMG da Zofia e da RAM. A Ubisoft também deu alfa-pack gratuito lá na aba do evento na loja, adicionou mais operadores jogáveis no modo de jogo, incluindo até o fuse de escudo, que gera uma gameplay no mínimo engraçada no evento. Ai, coça, 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 coça o... Não, isso aí é covardia, tá? No geral, é um bom evento pra passar o tempo, ele vai tá disponível em todas as plataformas até o dia 17 de abril. E eu ainda acho que a Ubisoft bobiou e muito em não trazer a skin de drone de React lá do Extraction, ou skin de Gadgets, com aquela pistola estimulante animal do Dock, por exemplo. Já que desistiram do Extraction, que trouxessem um pouquinho dele pro Seed, que pelo menos tá vivo, né? E já aproveitando que aí a gente tá falando dos cosméticos, novos conjuntos de times estão disponíveis. No caso, as primeiras skins do R6 Share desse ano chegando para 7 organizações. E eu confesso que eu não entendi muito bem, porque eles tinham dito que essa fase 3 do R6 Share terminaria em março de 2024, ou depois do Inve, e nada aconteceu. Bem como eles prometeram mais novidades pra esse ano, e a única novidade é que agora você consegue comprar a skin de arma com fundo de card, separado do conjunto completo. Confesso que eu tava esperando no mínimo uma skin de drone, ou skin de mira temática do time, né? Mas, tudo bem. E assim, rapaziada, a gente precisa ser sincero aqui entre a gente. Ninguém aguenta mais skin de anime ou coisa desconexa com a identidade do time. Olha só essa imagem. 4 skins de time com a mesma pegada em menos de 1 ano, cara. Isso daqui é bizarro. Claro que a culpa não é da Ubisoft em si, nesse caso a gente tem que ser justo, mas olha essa imagem que eu encontrei de um torcedor lá no Twitter. A sequência da Phase com a identidade visual perfeitinha e tal, e do nada, pum, uma osa toda colorida e desconexa com tudo relacionado ao time, tá ligado? Se você pega e olha pra osa da Phase, você nem reconhece que ela é da Phase, e a skin de arma é super parecida com a da Night. Night? Phase. Night? Phase. Ou o Fenrir da G2, por exemplo, que mais parece uma skin da Dark Zero do que tudo, tá ligado? O que, claro, isso daqui é compreensivo, até porque isso daqui vende muito mais, e no final do dia é sobre dinheiro que se trata. Depois que descobriram que skin de anime dá dinheiro, a rapaziada nunca mais foi triste. Mas ainda assim tem como você construir uma parada legal e única seguindo ali a identidade do seu time. Olha a sequência de skins da Fnatic, esse pacote novo do Buggy, por exemplo. É de longe a skin mais bonita de toda essa leva e tá dentro da proposta da equipe. Não me entendam mal, as skins não são feias, muito pelo contrário, mas é muito broxante essa forçação de toda a skin parecer a mesma que a outra, só que em uma arma diferente, saca? Inclusive, eu não entendi como que o Fenrir apareceu aqui, já que na época que eu era da BD, eles tinham que enviar a skin praticamente um ano antes de ser lançada. E até onde eu saiba, se não me falha que a matemática, o Fenrir ainda não tem um ano de vida, inclusive muito menos que um ano de vida. Então não entendi muito legal isso daí, mas eles podem ter mudado no meio do caminho, né? Vai saber. E relaxa que essas não são as únicas skins de time desse ano, tá? A Ubisoft já confirmou isso, inclusive, e a próxima leva de skins deve acontecer em junho, no início da segunda temporada desse ano. E talvez, em seguida, logo em julho, a gente receba também as skins de Tier 2, que são exclusivas ali, as skins de armas e fondos de card apenas. E a gente tem que admitir, é um pouco curioso o fato de times como Team Liquid de verem aparecido nessa primeira leva logo de cara. Mas, vamos ver, né? Às vezes só não deu tempo de terminar. A AGC, mas por que demora tanto essas levas de skins? Basicamente porque existe uma ordem de seleção de operadores e armas para as organizações. Para não acontecer de ser lançado um Flores da Nip e um Flores da Team Liquid na mesma leva, por exemplo, é criada uma lista que é usada como referência pelas organizações e pela Ubisoft de 1 a 12 operadores que eles mais têm interesse. E na medida que outra org já escolheu aquele operador, eles vão seguindo o próximo nome da lista. Então, se a Nip queria a Ashe, por exemplo, se outra org já tiver escolhido, vai para o segundo nome da lista deles. Se a outra org já tiver escolhido, o terceiro nome da lista. E assim vai, por ordem de interesse. Eu já recebi alguns spoilers do que dá por vir, tem uma skin pro Ace aí que tá maneirona, viu? Mas sendo bem sincero com vocês, cada vez mais eu tô sentindo que o nível das skins do Siege tá atrás dos concorrentes. No Valorant, por exemplo, foram adicionados mais de 10 conjuntos de time nas pistolas, e tem a animação de inspeção trazendo alguns detalhes da organização como nome e etc. É um detalhe muito bobo que torna as skins mil vezes mais imponentes. No CS2 existe os adesivos com a assinatura dos jogadores classificados para aquele respectivo Major, que você pode usar em diversas raridades, desde assinatura mais simples até uma com glitter e tudo mais. A Ubisoft tá picando bastante nesse quesito de customização, na minha opinião. Pô, no Valorant existe até um amuletinho que reage aos seus disparos e é a coisa mais fofa do mundo, cara. Mas enfim, eu espero que a situação melhore logo e que as orgs aprendam que a gente tá cansado de skin repetido e que a gente quer umas paradas diferentes e que, claro, mantém a identidade visual do time acima de tudo, tá ligado? Já comenta aí abaixo quais operadores você gostaria de ver recebendo novas skins de time, porque eu mesmo já tô sonhando com um green da massa, ou com montanha também, pô, seria maneiro, hein? Os pacotes já estão disponíveis por 1.680 créditos R6 e devem entrar em promoção e ficar mais baratos em maio com o Major de Manchester. Por hora eu vou ficando por aqui, mas como sempre, muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero muito pra estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus